Aqui nós apresentaremos o conceito de vetores no ambiente visual. Este vídeo parte do pressuposto de que você já assistiu vídeos anteriores, em que eu explico a linguagem visual, e explico todos os fundamentos da linguagem, porque para este vídeo nós vamos precisar, por exemplo, conhecer a noção de variáveis, repetição, coisas que foram tratadas em vídeos anteriores. Além disso, eu sugiro que você assista o vídeo anterior a esse, em que eu falo sobre o conceito de vetores no ambiente Scratch. Você pode encontrar todos esses vídeos no site onde você encontrou esse mesmo vídeo. Então, só retomando, a gente tinha falado do conceito de variável em programação como sendo um espaço de memória com um nome simbólico associado. E o vetor que a gente vai estudar aqui, ele também é uma variável. Mas ele é uma variável diferente. Intuitivamente, a gente tinha visto no vídeo anterior, que um vetor é como se fosse uma lista de coisas. Pode ser uma lista de números, uma lista de nomes. Então, ele serve para guardar um conjunto de valores do mesmo tipo. Vai ser um espaço de memória que vai guardar um conjunto de variáveis do mesmo tipo. Por exemplo, quer dizer, então você vai imaginar que um vetor vai ser uma coleção agrupada e homogênea de dados. O que vem a ser homogênea? Essa palavra homogênea. Homogênea significa que todos os membros do vetor são do mesmo tipo. Certo? Você não pode colocar coisas de tipos diferentes. E você vai usar um único identificador, ou seja, uma única variável para todos os membros. A mesma variável vai ter o mesmo nome para todo mundo. E para você conseguir acessar cada um individualmente, você vai usar um índice. Eu vou explicar como é que a gente faz isso mais para frente. E aí, o vetor ocupa posições consecutivas da memória. Então, ele é alguma coisa, se a gente fosse desenhar, é um espaço com células que vão ocupar posições consecutivas. Eu vou usar um exemplo do vídeo anterior, onde a gente vai ter um vetor com o nome de pessoas autorizadas, por exemplo, a entrar em um certo lugar. Então, aí está a lista. À esquerda, eu coloco a representação que a gente fez no Scratch, que basicamente significa o quê? Eu tenho espaços consecutivos na memória do computador, tem um nome, por exemplo, autorizados, é um nome único, e tem isso aqui que a gente chama de índice, que é o que vai me permitir alcançar cada um dos elementos do vetor. Vamos ver como é que a gente faz isso no visual. Quer dizer, aqui na posição 1 tem Melissa, 2 Asdrubal e assim por diante. Então, a gente já aprendeu que tem uma área do programa onde a gente faz a declaração de variáveis. Neste mesmo lugar, então, a declaração de variáveis, você coloca o nome das variáveis e o tipo. A gente já tinha visto isso. O vetor é uma variação disso aí. Você vai também declarar um vetor como uma variável. Então, todo vetor é uma variável. Só que agora, você tem, além de colocar o nome, você vai escrever a palavra vetor ao invés de escrever o nome. Quer dizer, o nome da variável vem aqui. Você coloca o nome dela, depois dois pontos, vetor. Aí, você vai colocar entre colchetes a posição inicial, vírgula, ponto, ponto, vírgula, a posição final do seu vetor de tipo. A gente vai ver isso aqui agora no próximo. Então, o tipo pode ser aqueles tipos que você já conhece, inteiro, real, caractere, lógico. Vamos ver exemplos. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um vetor de pessoas autorizadas a entrar num lugar, naquele mundo mágico que a gente viu. Então, autorizados é o nome do vetor. Está vendo? Aí, depois eu escrevo a palavra vetor e a posição inicial é 1, a posição final é 5. Então, se a gente voltar lá para o exemplo que a gente fez, é justamente para mostrar isso aqui. A posição inicial é 1, a posição final é 5. É para isso que serve aquele índice lá, dizendo a posição inicial e final. Depois... Opa, a gente estava no próximo slide. Então, a posição inicial é 1, a posição final é 5. D, D o quê? Aí é o tipo do vetor. Lembra-se que todas as posições têm o mesmo tipo. Certo? Então, por exemplo, eu digo que o vetor inteiro é do tipo caractere. Está certo? Então, esse é um exemplo. Por que é do tipo caractere? Porque se você se lembra naquele exemplo, todos os elementos aqui dentro, todos eles são do mesmo tipo, todos eles são caracteres. Está vendo? E é assim que eu digo o tipo do vetor. Muito bem. Então, declarado vetor. Vamos ver outro exemplo. Esse vetor aqui debaixo de salários. Vamos supor que eu quero fazer uma lista de salários de pessoas. Então, eu posso ter o nome do vetor é salários. Aí eu coloco o vetor. A posição inicial é 1, a 10. Então, eu vou ter 10 posições de real, porque os salários são números reais. Como é que eu atribuo coisas ao vetor? Do mesmo jeito que eu atribuo a uma variável. Eu uso esse símbolo de atribuição. Só que agora eu coloco o nome da variável que tem do vetor. E entre colchetes eu tenho que colocar um índice e recebe valor. Vamos fazer um exercício aqui. Você deve se lembrar no vídeo anterior que eu mostrei lá no Scratch que você tinha item, tal, autorizados. Então, você podia botar na posição 2, por exemplo. Aí você estava se referindo a isso aqui. Uma coisa muito semelhante a gente vai fazer aqui agora no visual. Então, note, o vetor tem um nome, autorizados, que é esse nome aqui, que é o nome do vetor inteiro. Está vendo? E depois ele tem o índice, que é a posição dele. Certo? Então, para eu construir uma instrução, eu coloco assim, por exemplo, autorizados na posição 1, recebe, por exemplo, vamos colocar aqui Melissa. o que significa isso? Significa que na posição 1, que é essa aqui, eu vou colocar o nome Melissa. Então, vamos começar a ver essas coisas no visual. Eu vou chamar aqui o visual e a gente vai ver como fazer isso lá no visual, certo? Então, está aqui o ambiente. Vamos escrever esse programa aqui no visual. Então, vou dar um nome aqui, usando um vetor, certo? E aí, eu vou declarar a variável como eu falei, né? Por exemplo, autorizados. Tá? Dois pontos. Aí, eu dou o que é um vetor. Aí, o colchete. A posição 1 até 5. de caractere. Certo? Então, eu acabei de declarar o vetor, né? Eu acabei de criar esse espaço aqui na memória, né? Você está vendo aqui. Tá? Acabei de criar esse espaço na memória, chamar o autorizados. Agora, eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero dizer que o vetor na posição 1 é Melissa. Tá? Então, eu vou colocar Melissa aqui na posição 1. Está vendo? Então, eu posso fazer isso? Posso. Eu vou chegar aqui, ó. Assim, ó. No caso, autorizados, né? Na posição 1. Recebe. E aí, eu coloco Melissa. Então, na posição 1, agora, tem Melissa. Tá? Para não ficar repetindo essa instrução toda aqui, tá? Eu vou copiar e colar, e aí vai mais rápido. Né? Aqui eu coloco a posição, aí vai mais rápido. Tá? Senão, vai ficar bem lento. Então, eu vou copiar essa mesma instrução várias vezes. Aqui. Tá? E aí, a gente só vai preenchendo. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu fizesse... Então, agora, vamos colocar o próximo, né? Por exemplo, autorizados na posição 2 é igual a... Por exemplo, deixa eu ver aqui. Então, eu vou botar na posição 2. Asdrubal. Então, vamos lá. Asdrubal. Então, asdrubal vai entrar aqui. Não é isso? Na posição 2. É assim que funciona. Tá? Então, autorizado na posição 2 é igual a... Asdrubal. Certo? Posição 3 agora. Vamos lá. Então, novamente aqui, me acompanho. Autorizados na posição 3. Opa! 3 é... Bonerges, por exemplo. Então, Bonerges vem pra cá. Certo? Então, autorizado na posição 3 é igual... Bonerges. Tá vendo que eu vou preenchendo uma lista, vou colocando o vetor, é a posição e o que eu quero colocar. É sempre assim. A posição e o que eu quero colocar. Né? Então, vamos pra 4 agora. Né? Autorizado na posição 4 é igual a Doriana. Poderir. Né? Então, Doriana vem pra cá. Certo? Então, aqui no VisualAlg autorizados na posição 4. É... Certo? Aí, por último, né? A gente pode ir por último aqui. Autorizados na posição 5. Né? É Xandor. Então, o Xandor vem cair aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa. Autorizados na posição 5. Certo? Pronto. Preenchi o meu vetor aqui no programa. Tá? Então, eu tô com o vetor todo preenchido às 5 posições. Né? O que eu vou fazer agora? Agora, vamos ver como é que eu uso ele. Né? Então, a gente vai usar as coisas dentro do vetor. Então, aqui é a parte de preencher o vetor. Né? Que eu já acabei de fazer. Agora, vamos usar. Pra usar, você vai usar a mesma nomenclatura. A variável e entre colchetes o índice. Aí, você pode colocar, por exemplo, dentro de um escreva. Suponha que você põe assim, ó. Escreva L autorizados. Então, se eu fizesse escreva L autorizados na posição 1. O que aconteceria? Ele escreveria na tela Melissa. Tá? Eu vou fazer isso aqui pra você ver como é que é. Por exemplo, se eu botar aqui. Escreva. Escreva L autorizados na posição 1. Por exemplo. Certo? Se eu mandar rodar esse programa aqui. Vai aparecer na tela Melissa. Tá vendo aqui que apareceu Melissa? Aí, se eu colocasse, por exemplo, na posição 3. O que apareceria? Bom, se eu falar na posição 3 aqui, né? Você tá vendo aqui a posição 3. É essa aqui. Aí, aparecendo na tela Bonerges. Certo? Então, autorizado na posição 3. Se eu executo aqui. Aparece Bonerges. Tá vendo? Se eu colocasse 5. Pela mesma razão que você já entendeu. Vai aparecer Xandor. Né? Xandor aí. Tá vendo? Pois são 5. Então, porque na hora que eu coloquei o 5 aqui. Né? Ele veio pegar esse cara aqui, né? Quando eu pus 5. É esse aqui. Ele mostrou Xandor. Ok? Tá. Então, a gente aprendeu a fazer isso. Agora, eu vou te ensinar um truque. Certo? E esse truque funciona da seguinte maneira. Eu vou criar uma variável chamada I. E eu vou botar um valor nessa variável I. Eu fiz isso também lá no Scratch. Então, aqui no programa, a gente vai chegar e vai criar essa variável I. Certo? E eu vou chamar essa variável I. Eu vou dizer que essa variável é inteira. Certo? Muito bem. E agora, ao invés de autorizado na posição 5, eu vou botar na posição I. Certo? Então, dependendo do valor que eu der para I. Por exemplo, se eu disser I, recebe 3. Bom, então vai ser autorizados na posição I, que é 3. Ele vai mostrar Bonerges. Então, se eu rodar aqui, ele vai mostrar Bonerges. Vamos ver o que aconteceu. Aconteceu o seguinte. Eu coloquei o I. E aqui dentro do colchete, eu coloquei a variável I. Está vendo? Então, esse I, que eu criei aqui... Deixa eu botar o I de azul para combinar. Lá, vai. Então, esse I que eu criei aqui, que é uma variável, é a mesma que eu vou colocar aqui dentro. Certo? Isso significa que se nesse I eu colocar 3, ele vai entender que aqui esse I também é 3. Então, ele vai me trazer Bonerges. Está vendo? Se eu colocar no I, por exemplo, 5, ele vai entender que esse I aqui é 5. E aí, não é Bonerges mais que ele vai me trazer. Ele vai trazer Xandor. Então, vai depender do valor que eu colocar em I. Então, por exemplo, aqui, de novo. Note, agora aqui só tem o I. Eu não mexo mais. Mas se eu colocar no I o valor 5, por exemplo, ele vai imprimir Xandor na tela, porque I recebe 5. Eu mandei mostrar na posição I e recebeu 5. Para que eu ensinei você a fazer isso com I? Vamos supor que eu boto I na posição 1. Quem é que ele vai mostrar na posição 1 aqui? É só imaginar que esse I aqui é 1. Então, ele vai mostrar I na posição 1. Quem é I na posição 1? É esse cara aqui. Beleza. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou imaginar, a gente vai fazer uma repetição. Você lembra que eu fiz uma espécie de um fluxograma lá, com o Scratch? A gente vai fazer uma coisa parecida aqui. A gente vai começar dizendo, a gente vai fazer uma repetição. Então, nessa repetição, a gente começa dizendo que I recebe 1. Então, o I vai estar na primeira posição do vetor. E aí, eu escrevo autorizados na posição I. Então, eu vou fazer uma repetição aqui. Está vendo que eu comecei uma repetição? Aí, eu escrevo autorizados na posição I. Certo? Como I é 1, ele vai escrever o primeiro. Aí, eu faço I e recebe I mais 1. Lembra dessa técnica para ir para o próximo? Aí, ele vai virar 2. Aí, ele testa. O I é maior que 5? Não. Aí, ele fica repetindo até o I se tornar maior que 5. Vamos ver o que isso aqui faz. Eu vou botar o vetor aqui do lado. Certo? Então, você começa pensando, o I recebe 1. Então, I é 1. Certo? Aí, eu escrevo autorizados na posição I. Ele vai escrever quem? Autorizados na posição 1. Melissa. Ele vai escrever Melissa na tela. Tá? Aqui, né? Aí, ele faz I e recebe I mais 1. Então, I agora vai passar a ser 2. Certo? 2 é maior que 5? Não. Aí, ele volta para cá. Tá vendo? Aí, faz. Escreva. Autorizados na posição I. Só que I agora não é mais 1. I agora é 2. Então, ele vai escrever quem? Asdruval agora. Aí, ele faz. I recebe I mais 1. Então, o que era 2? Virou 3. E aí, ele... I é maior que 5? Não. Ele volta para cá e escreve autorizados na posição I. Que é Bonerges. Tá? Então, é isso que a gente quer fazer aqui. Tá? Então, a gente vai fazer I recebe 1. E aí, a gente faz. Repita. Né? A gente vai escrever autorizados na posição I. Que a gente já aprendeu que ele vai encontrar o índice. Só que aí, eu coloco I recebe I mais 1. Mais 1. Quer dizer, logo depois que eu imprimi, eu vou para a próxima posição. E eu faço isso até que o I seja maior... Não. É só até, né? Até I maior que 5. Tá? Então, ele vai ficar repetindo todo esse ciclo aqui. Né? Ele vai ficar repetindo tudo isso aqui até chegar... Ultrapassar os 5. Se a gente executar, você vai ver que ele imprimiu todo mundo. Melissas, Drew, Bobonés, Doriano e Zandor. Vamos rever isso. Né? Que a gente viu no fluxograma. Agora, no programa. Então, aqui embaixo, eu coloquei o programa. Para você ir acompanhando. Certo? Como a gente fez lá no visual. Então, I recebe 1. Esse I recebeu 1 aqui. Aí, ele faz. Repita. Escreva autorizados na posição I. Então, I é 1. Então, ele vai escrever quem na tela? Melissa. Certo? Melissa. Aí, ele faz. I recebe I mais 1. Então, I que era 1, agora vai virar 2. Certo? Aí, ele testa. I, que é 2, é maior que 5? Não. Então, ele volta para repetir. Aí, escreve autorizado na posição I. Só que I agora é 2. Então, I está aqui. Ele vai escrever as drubal. Está vendo? Aí, ele faz. I recebe I mais 1. Então, o que era 2 vai virar 3. Certo? Aí, ele testa. I é maior que 5? Não. Ele volta. Certo? Aí, o I vai escrever I na posição... Desculpa. Ele ainda estava no 3. Ele não mudou ainda. Ele vai escrever autorizado na posição I. Então, quem é autorizado na posição I agora? Bonerges. Então, ele vai escrever Bonerges. Aí, ele testa. Não, ele faz I igual a I mais 1. Então, I agora vai ser 4. Certo? Aí, ele faz. 4 é maior que 5? Não. Aí, ele volta. Certo? Escreva autorizado na posição I. Doriana. Certo? Aí, ele faz. I recebe I mais 1. Então, de 4, ele vira 5. Aí, ele testa. 5 é maior que 5? Não. Ele volta novamente. Ele tinha impresso aqui, né? Doriana. Aqui era na posição 4. Agora, voltou. Escreva autorizado na posição I, que é 5. Então, ele vai imprimir Zandor agora. Aí, ele faz. I recebe I mais 1. Então, I vai virar quem? Agora, 6. 6 é maior que 5? É. Aí, ele sai da repetição e termina. Então, é assim. Vocês acabaram de ver o uso de um programa fazendo... É um programa fazendo uso de vetores no visual. Meu nome é André Santanquet. Esse é o endereço do meu site para mais informações e outros dados sobre este vídeo e outras coisas mais. E esta é a licença de uso deste vídeo. Obrigado. E aí... O que é isso?